Vamos conhecer mais um pouco do GINSE pessoal, alguns testes preliminares e muito importantes que o pessoal pediu para mim comentar. Primeiro vamos verificar se a onda dele é realmente senoidal pura, vamos testar com o osciloscópio, ver todos os dados, tensão de saída, range de tensão de entrada que é muito importante, quanto ele suporta de entrada sem estar apitando, sem estar entrando em proteção porque os inversores que possuem um range de entrada ou uma tensão limitada, uma margem de tensão limitada na entrada, eles quando tem variação da produção solar, picos de produção, muitos entram em proteção e isso não é bom. E a gente vai ver alguns detalhes aqui, consultando como sempre o nosso fofoqueiro principal que é o manual do fabricante que já traz alguns dados para a gente e vamos comparar esses dados com as informações obtidas aqui na nossa bancada, no nosso set. Beleza? A primeira coisa tensão de saída, tensão de saída, geralmente pessoal, aqui a tensão que nós utilizamos é 127V e de estados para estados tem alguma variação, alguns é 110V, outros é 120V, eu sempre prefiro os inversores que tem saída de 120V, por quê? Porque depois de uma determinada potência que você está utilizando no inversor, essa tensão de saída, a tensão AC, ela tende a diminuir, então se você tiver, você trabalha aí com 110V, mas utiliza um inversor com saída 127V, essa tensão na saída, quando tiver com maior potência, ela já vai ser minimizada porque ele vai ter uma margem maior. Nesse caso aqui, infelizmente, a saída é 110V mesmo, o próprio manual o manual diz que ela tem uma variação pequena, ela tem uma variação de 3V para mais ou para menos e é exatamente o que a gente verificou aqui no multímetro, ele vem com essa margem a mais, no máximo 113V na saída, ou seja, quando a gente exigir um pouquinho mais de potência desse jeans, a tendência dele é diminuir a maior voltagem, já de forma significativa. Outra observação, a tensão de entrada, range de entrada, para esse modelo aqui, de 3000V, o KS3000V, ele tem uma tensão de entrada mínima e máxima de 20V a 30V, o que significa isso, Tarsísio? Pronto, você está utilizando aqui, como ele é 24V, duas baterias, vezes, quer dizer que a tensão mínima por bateria é 10V por bateria e a tensão máxima, como a tensão máxima de entrada dele, ele suporta até 30V sem desarmar, sem entrar em proteção, então cada bateria pode atingir no máximo 15V, eu já vejo como um problema, porque o ideal seria aí uma range de entrada entrada, pelo menos até 31V ou 32V de entrada, porque normalmente no pico de produção solar desce às vezes mais do que 15V, às vezes 15.1, 15.2, até mais, tem controladores e dependendo do seu banco de baterias, na hora do pico de produção vai chegar a mais de 15.5V, e nesse caso aqui desse inversor, vai começar a apitar, se dependendo da configuração que esteja, ele vai entrar em proteção ou vai começar a apitar, alguns inversores, quando entra uma tensão bem maior na entrada, ele começa a piscar as lâmpadas, vibrar e aí depende, depois a gente fala mais sobre isso, mas a range de entrada desse aqui, até 30V, ou seja, 15V por bateria, a gente está alimentando ele aqui com 28.20V, já digo que esse barulhinho é da fonte chaveada, viu pessoal, quando se alimenta o circuito chaveado com outro circuito chaveado, porque o inversor também é um circuito eletrônico de chaveamento, aí ele dá essa interferência nesse tipo de fonte, mas não tem problema algum, e daqui a pouco a gente vai saturar um pouquinho a entrada, ele suporta até 30, a gente vai tentar elevar essa tensão aqui, para ver o que ocorre com o o jeans, agora vamos fazer um testezinho logo que todo mundo quer saber da onda, se é senoidal pura ou não, veja pessoal, para surpresa de alguns que afirmavam que esse inversor não era senoidal pura, vejamos a ondinha dele aqui, as pontas de prova ligadas aqui a saída dele, senoidal pura pessoal, a frequência veio já como eu tinha escolhido, pedi 60hz, veio aqui ó, 60hz, esse 59.5 é a variação, aquilo tem uma margenzinha mais 60hz, vamos ver mais ao fundo aqui, vejam, tensão RMS, a diferença, 113V, 114V, conforme a gente já tinha medido, os picos aí, 160V, a amplitude, tudo conforme prometido, onda senoidal pura, margem de tensão ok, tensão pico a pico ok, amplitude, tudo, tudo certinho, a senoid bem feitinha, realmente o jeans é onda senoidal pura, um inversor muito barato, ele, lógico, promete muita potência, que eu creio que não entrega, mas já tem os pré-requisitos aprovados, tensão de saída dentro da margem, promete 110V com variação até mais 3, veio exatamente os 3V a mais, vindo 103, 113, 114, 60hz, onda senoidal pura, e vamos testar a range de entrada, uma coisa que eu tinha falado, acho que no unboxing dele, era que esse multímetro, ou esse voltímetro aqui, seria da tensão de saída, não, ele não dá tensão de saída, ele dá tensão de entrada do banco de baterias, nesse caso aqui ó, 28.1, 1.2, tá batendo certinho com a nossa fonte aí, com o voltímetro de de precisão, 28.2, ou seja, ele funciona e tá bem calibradinho, agora vamos tentar subir aqui a tensão na fonte, para ver se ele vai entrar em proteção, vamos tentar chegar aqui, passar um pouquinho dos 30 volts, o máximo que ele suporta, tomara que não queime, mas vamos lá, vamos conferir lá, o 29.4, vamos olhar aqui, 29.6, ainda não entrou, talvez ele tenha uma margenzinha aí, vamos lá, vamos subindo aos pouquinhos, 30 volts, já chegou, 29.9 aqui, ainda não entrou em proteção, vamos ver, vamos subir mais um pouquinho, vamos lá, peraí, chegar aos 30, vamos passar aqui, 30.2, 30.1, ainda não entrou em proteção, proteção, ainda tem uma margenzinha, vamos subir mais um pouquinho, ver se a fonte chega a mais, vamos tentar aqui, 30.9, 30.9, ó, ele tem uma margem, diz que entrar em proteção com 30, já vamos para 31, e ainda não entrou, pessoal, e isso já é bom, a gente já tem uma margenzinha no range de entrada desse aparelho, 31, acho que a fonte chegou no máximo, não, 31.12, 31.1, ainda não entrou em proteção, vamos lá, é, a fonte chegou no máximo dela aqui, pessoal, é uma fonte de 24 volts, chegou a 31.12, e o jeans chegou a 31, ou seja, 15.5 volts por bateria, e ele não entrou em proteção, já melhorou bastante, porque 30 ia ficar bem próximo de entrar em proteção, que ia dar 15 volts por bateria, e 31 dá 15.5, ou seja, já é um ponto positivo para o jeans. Veja pessoal, para a gente finalizar aqui nossos testes preliminares, vamos verificar aqui o consumo de corrente do inversor em vazio, sem carga alguma, ele agora está alimentado com 27.22 volts, o que seria aí, 13.6 por bateria, está consumindo aí, entre 600 chegando até às vezes 700 miliamperes, é um consumo alto, para um inversor pequeno, que a gente tem ali o reliable de 3.000 watts em vazio, consome meio amperes, e aqui chega a 700 miliamperes em vazio. Outra coisa, não tem carga, viu pessoal, essa tomada aqui é só para fazer o osciloscópio fazer a leitura, ele não consome nada, ele se alimenta com a bateria e pega sua atenção de referência e a forma da onda para poder fazer sua medição, mas ele não consome. E eu notei que mesmo em vazio, após alguns minutos, tem algum transistor, algum fete de saída, que ele aquece mais do que o outro, esses dois aqui, já chegando a 50 graus, isso ele está no dissipador de alumínio e sem carga alguma, isso quer dizer que quando ele estiver com o consumo, esses transistos vão, esses transistos, fetes e GBTs, que são modalidades, eles vão aquecer bastante, já temos quase 50 graus em um consumo em vazio, nos diodos, eu não verifiquei aumento muito de temperatura não, os diodos ele está mais com uma leitura de temperatura padronizada, mais na saída. Em breve, nós vamos ter disponível aqui no canal também, uma câmera térmica, onde a gente vai fazer, nós vamos ter a imagem do produto e ver os pontos de aquecimento, isso vai nos ajudar a mostrar para vocês os pontos negativos de todos os inversores, nós vamos abrir, vamos testar, fazer teste de potência com ele aberto e vamos ver pontos de aquecimento, que se tem algum componente superaquecendo durante o teste ou não. Você que se inscreve no canal, que acompanha nossos vídeos, vai ter mais essa ferramenta aí, para a gente acompanhar o desempenho desses inversores. Esse foi um teste prévio, aí depois a gente vai ter o teste de potencial de potência, colocando aparelhos e vendo o máximo que dá, mas era necessário mostrar todos esses pontos técnicos para vocês, que querem decidir se compra esse inversor ou não. E eu já ia esquecendo, mas para você que chegou aqui no final do vídeo, agora você vai receber uma informação extra. Lembra no começo do vídeo que eu falei do range de tensão de entrada, aquela variação que esse inversor possui, para na entrada da bateria, que ele funciona com 10 volts por bateria, que dá total de 20 volts e chega até 30, o máximo, que daria 15 volts por bateria e ele não entraria em proteção e a gente elevou a tensão da fonte até 31 volts e ele ainda funcionou sem entrar em proteção. Mas veja, eu esqueci de falar, mas agora vou mostrar para vocês. Com 27.23 volts, nós temos aí a senoide perfeita, sem nenhuma oscilação. E eu notei que quando a gente aumenta essa tensão dentro da margem dele, vou subir aqui aí, ver, quando começa aqui a entrar na casa dos 28 volts, a senoide ela começa a ter um pouquinho de estabilidade, instabilidade. Vocês talvez não consiga notar, mas ela começou a dançar um pouquinho. E quando eu chego nos 30 volts que ela, que esse inversor de suportar, de tensão máxima, essa senoide ele dança mais ainda, vou mostrar aqui ó, 30.01. Veja que ele já tá ali no limite e a ondinha já começou a dançar, já começou a ficar instável. E isso sem carga. E quando eu forço mais um pouquinho que ele bota no máximo da fonte, para 31 volts, apesar dele não entrar em proteção, ó, 31 volts, um volt a mais do que ele de suportar, mas já fica clara aí a instabilidade da senoide. Ou seja, realmente ele não é para trabalhar com essa tensão mais elevada e ele fica estável com tensão até 27.2 volts, 20 volts, que daria 13.6 volts por bateria. Passou disso, ele já começa a demonstrar instabilidade na saída. A onda já começa a dançar. Pronto, essa era mais uma informação que eu queria trazer para vocês. E isso a gente tá testando ele sem carga. Valeu!